Vai chegando o Palmeiras a um título histórico, olha o Palmeiras, vai fazendo sua festa, você é torcedor palmeirense, bota seu nariz de porco e ganha as ruas. Pegue uma bandeira da Itália, uma bandeira verde, e com essa bandeira verde, faça sua festa, porque ergue o braço árbitro, o Palmeiras é campeão mundial de futebol. Você é torcedor da sociedade esportiva, Palmeiras faça sua festa. Túlio, Túlio, Túlio Gomes, acorda, acorda a carniça, está desmaiado, bebeu? O que aconteceu? Está dormindo, está sonhando? Túlio, acorda, desgraça, porco, imundo, parece que está morto, está sonhando, dormindo? Túlio, Túlio, está respirando? O que aconteceu? Túlio, acorda, amigo, acorda. Ah, estava dormindo mesmo, o que dia está sonhando com o dia do Palmeiras? Tchau, tchau. 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 Obrigado.